Os seus assessores, os seus gabinetes, telefone para o senhor deputado que venham a esta casa, porque é uma terça-feira importante para votar esta matéria. Faço um apelo. Como líder, deputado Lange. Sr. Presidente, só uma obrigação. O deputado se dirige ao microfone. Eu sou o relator na casa, o relator revisor da MP650. E o meu relatório já está pronto e mantém o texto original do relator do Senado, o senador Pimentel, que é pela aprovação do texto original, sem nenhuma emenda. Então o relatório está pronto para ser votado assim que nós tivermos coro. Presidente. Não que sejam menos importantes a ação. Um segundo encaminhamento. O exército do meu estado de São Paulo. Legenda por Sônia Ruberti